A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra e juntos vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Aqui na companhia deles, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza e inspire. E Paulo Renato, que já está procurando alguma coisa. O estudo nem começou, ele já está procurando alguma coisa. Seja bem-vindo, Paulo Renato. Deus nos abençoe. É isso aí, o que você está procurando aí, Paulo Renato? Não, a questão aqui do Livro dos Evangelhos. Ah, tá, então daqui a pouco tu conta para a gente aí que questão é essa. Mas você que está chegando aí, você que está nos acompanhando no seu radinho, você que está aí pelo YouTube, Livro dos Médiuns, segunda parte do Livro dos Médiuns, estamos no capítulo 31, é, estamos bem avançados aqui no estudo. E aí já tem gente preocupada, como é que vai ser, está terminando o livro. O que acontece depois que termina o livro, Paulo Renato? Começa. A gente recomeça, normalmente recomeça. É isso aí, então... Até aprender alguma coisa, né? Todos nós. É, a gente vai lendo, relendo, lendo, relendo, mas como diz Kardec, poucos leem, dos que leem, poucos compreendem. É, é. E dos que compreendem, poucos praticam. É, como dizia o apóstolo, convém saber. É, a gente pensa que sabe, mas não sabe como convém saber. Então é bom sempre reler e meditar. É, é isso aí. Então, ó, Livro dos Médiuns, capítulo 31, trata das dissertações espíritas. Nós hoje vamos ler a mensagem de número 17, tá? Que faz parte aí das mensagens sobre as sociedades espíritas. Então, mensagem 17, que é uma mensagem de São Luís. Vamos lá. São Luís diz o seguinte. Que desejamos relembrar-vos que o Espiritismo é simplesmente uma moral e que não deverá sair nem muito, nem pouco, dos limites da filosofia, se não quiser cair no domínio da curiosidade. Deixai de lado as questões de ciência. A missão dos espíritos não é resolvê-las, poupando-vos ao trabalho das pesquisas, mas procurai tornar-vos melhores, porquanto é assim que realmente progredireis. São Luís. Interessante aí essa colocação de São Luís, né? Porque muitas pessoas questionam. Por que os espíritos não revelam logo então a cura da AIDS? Estamos aí com a Covid-19. Por que eles não dão um jeito? Dizem pra gente qual é a vacina, qual é o remédio. E aí, Miranda, se fizesse isso, ninguém estudava mais, ninguém fazia mais nada. É, o aspecto científico da doutrina espírita é justamente para atender a razão, né? E se Deus e a inteligência suprema causam a primária de todas as coisas, é para nos aproximar dessa compreensão de Deus e das leis que regem a vida. Mas a vivência da lei é justamente o lado moral. Por isso que ele nos chama a atenção para tudo isso. Enquanto você estava lendo, eu estava lembrando do Pedro de Camargo. Interessante, não é? Pedro de Camargo, a família era católica, ele estudou em colégio evangélico. Quando ficou viúvo, o sofrimento ali com a perda da primeira esposa, ele converteu-se ao Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe consolação para ele. E ele diz que ele adotou a doutrina espírita sem ver um único fenômeno metiúnico. É muito interessante a biografia do Vinícius. E justamente por conta da filosofia e dessa moral. Mas aí, Paulo Renato, as pessoas que têm pouco conhecimento, é natural que elas entendam que... Como é que pode isso? Se os Espíritos têm determinados conhecimentos, por que eles não revelam? Por que a humanidade que passa por situações tão aflitivas e os Espíritos não veem? E revelam as questões científicas necessárias ao progresso humano. E aí foi o que o São Luís diz aqui, que se eles fizessem isso, o homem não teria motivo para pesquisar, para progredir. Seria mais ou menos como Jesus, né? O Jesus não pôde, naquele momento, falar tudo, explicar tudo, porque as pessoas não estavam preparadas. Assim como nós, hoje, ainda não estamos preparados para determinadas informações. A pesquisa científica é fundamental e os próprios cientistas não deixam de ser médiuns, que estão ali recebendo um auxílio espiritual para a sua tarefa. Senão, como é que fica? Ninguém vai... Se os Espíritos curassem todo mundo, quem é que ia fazer medicina? Ninguém ia estudar, o progresso seria paralisado. É isso mesmo. Kardec colocou aqui na questão, no livro dos Espíritos, 628, ele levantou essa questão, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E os Espíritos responderam, importa que cada coisa venha ao seu tempo. E os benfeitores espirituais justamente falam que o homem, ele é colaborador de Deus na obra da criação. Deus não nos doutou de recursos intelectuais no que diz respeito à análise das coisas, à perquisição das coisas, para que nós não utilizássemos esses recursos. Se Deus nos deu a possibilidade de raciocinar sobre nós mesmos, sobre as nossas próprias necessidades, se Deus nos deu a possibilidade do conhecimento, de aprender e de alguma forma interagir com o ambiente, é sinal de que nós temos uma tarefa a desempenhar com a inteligência. Muito se fala sobre liberdade, sobre livre-arbítrio, mas em algumas situações, parece que voluntariamente a pessoa deseja abrir mão dessa grande herança de Deus, que é a liberdade de raciocinar, de fazer as próprias escolhas. Então, dentro das leis de Deus, essa liberdade de procurar, de encontrar, analisar e desejar mais, e esse desejo do mais faz com que haja um progresso em todos os níveis da vivência humana, quer dizer, essa inteligência é a nossa grande alavanca para o progresso. Senão, nós estaríamos sobre um fatalismo, uma fatalidade que seria, para nós, digamos assim, um tanto quanto constrangedora, se nós não tivéssemos possibilidade de dentro de um campo relativo, mas bem extenso, de escolher os próprios caminhos, de fazer as próprias pesquisas, de se satisfazer com as conquistas das descobertas, porque não é só o desenvolvimento da inteligência que se está falando. Mas, de um bem-estar, essa liberdade que possibilita esse bem-estar, pela, digamos assim, compensação de esforços. Todos nós, quando nos esforçamos para conquistar ou para adquirir qualquer coisa, e quando adquirimos ou conquistamos, temos uma sensação de bem-estar imensa. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscar e achareis, no item 3 e 4, Kardec vai falar sobre essa questão, e ele diz o seguinte, se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. E aí, mais à frente, no item 4, ele vai dizer, em verdade deste princípio, é que os Espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, a custo de nada, e ambos se atribuírem um mérito do que não fizeram. Não, os Espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, nem unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que ela conduz, dizendo-lhe, Aí anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então está muito claro aí, o que também está aqui na mensagem de São Luís, está aqui no livro dos médios, no capítulo 25, item 4, 3 e 4, que os Espíritos não podem, se eles fizessem isso, eles iriam derrogar as leis divinas e tirar o mérito do ser humano em relação ao seu progresso, à sua busca. E aí, Miranda, isso não quer dizer que os Espíritos não podem curar uma doença. Quando alguém tem que ter, merece ou precisa desta cura como um benefício, mesmo uma doença, seja uma AIDS, seja qual doença for um câncer terminal, os Espíritos têm esse poder de curar. Mas não necessariamente eles têm que revelar à humanidade aquilo que só vai chegar no devido tempo. Porque tudo é conquista. Tudo é conquista. Se é cada um segundo suas obras, se não houver o esforço da conquista, não vai haver mérito, no mínimo. Tanto é que Jesus, na sua época, curava a lepra, uma doença naquele momento incurável, e nem por isso Jesus chegou e disse qual era a cura da lepra. Sim. É? É. Ele curava, mas ele não dizia, porque na verdade a cura real de todas as doenças é uma questão moral. Enquanto nós formos doentes moralmente, as doenças físicas existiam. A intervenção deles é inegável. Mas olha, Deus, quando nos possibilitou a evolução através da família, com a participação dos pais, é porque ali já havia um aprendizado a ser tirado. Tanto que honrar pai e mãe é o quarto mandamento da lei divina, não é à toa. Então, um pai responsável aqui na Terra, ele não deixa as coisas à deriva em relação aos filhos? Não é? Então, o pai, ele sabe da necessidade dos filhos passarem por determinadas experiências. Claro que um pai não vai expor um bebê a experiências que ele não teria condição de se sair. Mas quando a criança está começando a engatear e começa a ficar de pé, mesmo vigiando, ele já fica ao lado, mas deixa que ela faça o esforço para se manter de pé. Depois começa a caminhar. Ele vai trabalhar os recursos em volta para evitar acidentes possíveis. mais ele tem que estar do lado deixando que a criança faça o desenvolvimento motor, a nível biológico no mínimo. Depois intelectivo naquelas situações de educação. Imagina Deus. É, o exemplo da Miranda é perfeito, Paulo Renato, porque imagina que o pai e a mãe façam todos os deveres escolares para o seu filho, ele não vai estudar nunca, ele não vai aprender nunca. É, vai sair da encarnação no mesmo nível de ignorância muitas vezes é com quem entrou, né? E a encarnação ela tem não só o objetivo de desenvolver as qualidades que são herança de Deus, que estão na alma, que estão na nossa intimidade, mas também, como dizem os espíritos, de pôr o espírito em ação na obra que ele compete na criação. Então tem um duplo fim à reencarnação. E querer que Deus supra as nossas deficiências é uma situação, é buscar uma situação de um conforto prejudicial, de uma estabilidade prejudicial. Porque o esforço desenvolve, como dizia Paulo de Taço, desenvolve a maturidade do espírito. Quando Paulo dizia que não criou com leite, que criou com leite, com mel, com manjar, então ele dizia, falava que os alimentos sólidos são para aqueles mais amadurecidos, aqueles que podem suportá-lo. Então, nesse sentido, dentro dessa simbologia aí, desse ensino de Paulo, nós vemos que é preciso que o espírito ganhe experiência e as experiências serão desenvolvidas e fixadas no espírito na medida na medida que ele utiliza a inteligência para raciocinar sobre aquilo que faz, sobre aquilo em que ele está inserido. Não é à toa que Kardec apoiou toda a obra espírita na questão da razão, quer dizer, na capacidade que nós temos de raciocinar sobre aquilo que nos chega e de fazer escolhas. Mas eu estava olhando aqui o livro dos Espíritos, nas questões primeiras, tem uma série de perguntas e respostas sobre essa questão mais ou menos científica da época, né? Kardec fez perguntas sobre espírito e matéria, sobre vida em outros planetas, conhecimento do princípio das coisas. Na questão 19, por exemplo, ele fala não pode o homem pelas investigações científicas penetrar alguns dos segredos da natureza. Então, tem uma série de questões nos primeiros capítulos do livro dos Espíritos que mostram bem isso, né? Que embora a doutrina espírita seja de cunho essencialmente filosófico como diz Kardec e que o Espiritismo fez, começou a ganhar muitos adeptos quando ele entrou em veredor por essa área da filosofia, saiu dessa área propriamente da ciência, da investigação necessária mais limitada, então quando a doutrina espírita começou a avançar nessa questão de o porquê da vida, o porquê das coisas, vida futura, esses elementos todos que compõem as nossas necessidades espirituais, né? Que mesmo o materialista tem necessidade de saber embora ele possa não querer admitir, mas tem necessidade de saber o que haverá depois da vida, daquilo que se considera vida, né? Então, o Espiritismo quando entrou de Kardec nessa fase filosófica ele começou a ganhar muitos adeptos, porque as pessoas passaram a raciocinar, usar esses elementos da razão em proveito da própria felicidade, do próprio bem-estar, quer dizer, as investigações e que nós podemos fazer com o nosso raciocínio tem uma curta extensão, uma curta profundidade, mas é preciso utilizá-la para que a gente chegue num tal limite e que os benfeitores possam nos transportar para um limite além, né? Se nós ficarmos de braços cruzados, eles por certo não vão poder acrescentar coisas novas para a gente porque quem não compreende o pouco não compreende o muito. É isso mesmo, você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, estamos aqui estudando o livro dos médios, Allan Kardec, na sua segunda parte, capítulo 31, que trata das dissertações espíritas, estamos na mensagem de número 17, uma mensagem de São Luís, e eu sou Eduardo Araújo, eu estou aqui na companhia da Maria de Fátima Miranda e do Paulo Renato, e aí Miranda, isso que o Renato colocou agora, São Luís coloca aqui na mensagem que ele diz que tem-se vos dito uma coisa muito verdadeira, que desejamos relembrar-vos que o espiritismo é simplesmente uma moral e que não deverá sair nem muito nem pouco dos limites da filosofia, se não quiser cair no domínio da curiosidade, exatamente pelo que o Paulo Renato colocou, se os espíritos não vêm interferir nas questões de ordem científica, que dependem das pesquisas e do tempo de Deus, porque uma revelação só chega à terra no tempo devido, vide que nós temos aí uma ciência avançada, mas ainda com diversas doenças que não tem cura, por que será? Porque não chegou o momento ainda, então São Luís diz que nós devemos buscar a filosofia porque a filosofia nos faz entender o porquê das coisas e entendendo o porquê das coisas nós tendemos que é o objetivo nos conduzir melhor moralmente. Até por conta da ética, o conhecimento quando ele sai daquilo que a gente pode administrar vai ser pedido de tropeço, além dessas lutas que nós enfrentamos a nível material que são consequência da nossa imaturidade moral. Mas que para que possamos resolvê-las temos que primeiro nos moralizar. Nos lembramos dos exilados de Capela, por exemplo, que é uma colocação assim, muito desenvolvidos intelectualmente, capengas moralmente, alguns ainda estão na terra até hoje. Paulo Renato, como é que era a Capela, Paulo Renato? Sente saudade? Ah, devia ser bom, né? De ver. Olha, saudade daquele pessoal que vem de lá sente, haja vistas, os seus cultos, as estrelas, o culto ao cosmo, a gente pega os aztecas, mais os egípcios, todos eles sempre voltando as suas atenções para o, digamos, para as estrelas. Como diz o Espírito Emmanuel, ainda no, a caminho da luz, aquelas grandes almas, aqueles grandes sacerdotes egípcios, estavam no culto da saudade, incultuando a saudade e resolveram materializar essa saudade através lá das suas construções e todos nós sabemos que os sacerdotes egípcios tinham aquela prática de iniciados, de criar iniciados, da regressão de memória. Então, com certeza, aqueles que de lá vieram guardaram muitas saudades, não só, não do mundo, mas das suas afeições, porque muitos deixaram lá grandes afeições para vir e fazer uma obra na terra de reeducação espiritual. E como diz Emmanuel também, 300 anos depois, aproximadamente, os grandes sacerdotes egípcios voltaram as suas esferas de ação com certeza se abraçando, o que a gente não pode fazer agora. Até que não demorou muito para alguns voltarem. Não, só os grandes que voltaram, para a maioria, como Eduardo, ficou por aqui. Estou aqui até hoje, né? Por que só os grandes voltaram? Isso é discriminação. Porque eles traziam menos débitos morais. Ah, tá. Você quer algum favorecimento? E o missionário como missionários também? Porque na lei de Deus não tem favorecimento. Por isso que é importante explicar, né? Você falou que só os grandes voltaram, parece que até que eles não tem como subornar Deus. É, na verdade... São os que tinham menos débitos. Débitos morais. Trouxeram o grande cabedal de inteligência, Aprenderam bastante coisa porque com a expiação eles... Meu Deus. É. Imagina você sair de um planeta já regenerado e encarnar num planeta primitivo como era a Terra à época. É. Foi uma expiação duríssima. É. Quer dizer, a saudade bate mais forte, né? Sensibilizou, essa saudade sensibilizava muito aqueles corações com menos débitos morais. porque eles... É... Digamos assim, não é que eles não se adaptaram aqui, mas eles trabalhavam intelectualmente aqui, mas com o coração lá. Os outros não. Os outros povos, aqueles degredados... Até se corromperam mais. eles não tinham tanto apego a essas questões morais. Então, a saudade neles machucava menos. Por isso que tiveram essa facilidade de adaptação. É. Né? E aqueles outros grandes sacerdotes, não. Essa saudade que feria a alma, de alguma forma, fez com que eles acelerassem mais o seu processo de crescimento. Mas, como você falou, não foi nenhum privilégio. Né? Na verdade, privilégio, na visão dos benfeitores espirituais, são recursos que Deus nos empresta. Né? Porque, nesse sentido, todos nós somos privilegiados. Porque recebemos sem o merecermos. Né? Emmanuel, quando... Emmanuel, quando comenta aquele mordomo infiel, né? Ele diz que, na verdade, são todas as nossas... A civilização, civilização humana, está na condição do mordomo infiel até hoje. Porque recebe... É... Conquistou... Conquistou algum conforto na área da inteligência, nos modos de vivência, sem merecimento algum. Porque todas as nossas conquistas, até hoje, foram frutos de morte, de guerra e de traição. Então, nesse entendimento, todos nós estamos dentro do campo da misericórdia divina, estamos dentro do campo ainda do privilégio. Né? Nesse entendimento, todos nós recebemos realmente sem merecer. É que a misericórdia de Deus nos abre sempre a porta do recomeço. É verdade. Estamos chegando ao final do programa. Lembrando, né, que Chico Xavier, já no programa Pinga Fogo, em 1969... 71. E 71, foram dois episódios, né? No início e no final do ano. Foi 71? É. Ah, tá, foi 71. 1971, ele dizia que o mundo de regeneração traria à Terra grandes avanços na área do conhecimento científico. Então, vamos esperar aí. Talvez não vejamos isso com os nossos olhos carnais, mas a Terra está caminhando para isso. É, outro dia nós estávamos ouvindo um companheiro conversando sobre Jesus. Aquela pergunta se ele realmente teria existido, né? E aquele, o filósofo, o Cortella estava explicando isso, que a arqueologia, daqui a pouco, vai trazer recursos de pesquisa que vai provar indícios inegáveis da passagem dele por aqui. Com certeza. Fazemos a nossa parte e aguardemos. Muita paz a todos. Semana que vem tem mais Luz na Penumbra com o Estudo de O Livro dos Médiuns e Allan Kardec. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 e 1869. Boa noite, queridos ouvintes. Aqui estamos novamente para essa caminhada que é o estudo da Revista Espírita. Vamos ao retrospecto do programa anterior. Nele, demos sequência ao estudo da matéria Escolhos dos Médiuns, ou seja, aos obstáculos, às dificuldades que os médiuns enfrentam no exercício da mediunidade. Esse assunto foi tratado por Kardec no exemplar de fevereiro de 1859 da Revista Espírita. Falou-se do risco de um médium se deixar fascinar por algum espírito e se tornar joguete nas mãos dele. Ressaltou-se que é de boa orientação mobilizar-se alguém esclarecido e experiente, não envolvido diretamente ali naquele relacionamento do espírito desencarnado com o médium, para que essa terceira pessoa então analise o que está ocorrendo, enfim, faça uma verificação para concluir se está tudo dentro daquilo que precisa ser. Mais uma vez, Kardec ressalta que a ciência espírita exige estudo longo, assíduo e perseverante, não apenas dos fenômenos como também e sobretudo dos costumes do plano espiritual, ou seja, como funciona o mundo espiritual, como é que os espíritos se comportam no mundo espiritual, como é que ao desencarnar nós na pátria espiritual pensamos, agimos, enfim, esse conhecimento faz parte do campo de ação própria da doutrina espírita. Finalmente, no final do programa anterior, enfatizou-se a fundamental importância de se examinar o conteúdo moral das comunicações. Por mais que se tenha espírito científico para se pesquisar uma comunicação mediúnica ou de efeitos físicos ou de efeitos inteligentes, é indispensável que a gente sempre procure entender se existe e normalmente existe um conteúdo moral nessas comunicações e que conteúdo moral é esse. Vamos prosseguir então no estudo da substanciosa matéria de fevereiro de 1859 da Revista Espírita. Vamos voltar então ao texto da revista. De todas as disposições morais, a que maior entrada oferece aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Este é para os médiums um escolho tanto mais perigoso quanto menos o reconhecem. É o orgulho que lhes dá a crença cega na superioridade dos espíritos que a eles se ligam porque se vangloriam de certos nomes que eles lhes impõem. Desde que um espírito lhes diz eu sou fulano inclinam-se e não admitem dúvida porque seu amor próprio sofreria se sob tal máscara encontrasse um espírito de condição inferior ou um malvado desprezível. O espírito percebe e aproveita o lado fraco do médium lisonjeia seu pretenso protegido fala-lhe de origens ilustres que o infunam ainda mais prometendo-lhe um futuro brilhante honra e fortuna e que parece ser o distribuidor parece ser a ênfase foi nossa se for necessário mostra por ele uma ternura hipócrita como resistir a tanta generosidade uma palavra ele o embrulha e o leva pelo o beijo como se diz vulgarmente sua felicidade é ter alguém sob sua dependência então Kardec menciona que a maior entrada que um médium pode dar a um espírito inferior é o próprio orgulho dele médium numa linguagem mais de hoje de 2004 muito usual no meio espírita é se usa a palavra brecha então a maior brecha que um médium pode oferecer a um espírito inferior para que invada o seu psiquismo e o prejudique muito mas muito mesmo é justamente o orgulho é o orgulho que estabelece essa brecha do espírito e isso é tão mais perigoso para o médium quanto menos ele reconhece isso quanto menos ele aceita essa explicação de que o orgulho que ele possa ter é o maior perigo que ele corre mas ele ficará vulnerável a ação do espírito inferior a crença cega na superioridade do chamado guia espiritual também é uma coisa decorrente disso do orgulho da vaidade então o espírito para conquistar a confiança do médium usa nomes ilustres não tem nenhum 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 escrúpulo de usar um nome venerável para enganar o médium e o médium então por amor próprio ele não aceita contestação quanto a isso às vezes uma pessoa procura esclarecer escuta fulano você diz que está recebendo aí mensagem desse espírito mas ó esse espírito é um espírito de escola foi um dos faróis da humanidade você tem certeza que é o médium geralmente não gosta já fica com seu orgulho com seu amor próprio ferido então essa é uma técnica que o espírito usa a lisonja Kardec menciona que o o espírito lisonjeia o seu pretenso protegido por quê? porque ele fica ali elogiando o médium assodando o orgulho e a vaidade do médium e promete proteção a médiums que consideram que por estar debaixo da proteção de um grande espírito eles estão livres de qualquer problema livres de 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 qualquer empecilho de qualquer dificuldade então essa essa promessa de proteção que o espírito faz é uma promessa vazia porque ele espírito não tem uma evolução espiritual que possa significar mesmo proteção ao médium e a verdade é que o espírito superior não nos protege com esse sentido que se costuma dar a esse relacionamento não é o espírito que fica nos livrando dos males o espírito superior a proteção que ele nos dá é nos dar boas intuições ele nos alerta sobre os descaminhos que a gente queira inventar na vida enfim o espírito superior ele não nos protege como se nós fôssemos um privilegiado que estivéssemos debaixo da ação da espiritualidade maior para não termos percalços no mundo não a gente enfrenta muitas lutas na vida os médiums de grande projeção de grande poder na sua faculdade mediúnica também enfrentam os bons espíritos constantemente os os alertam a respeito desse cuidado com pretensão com vaidade etc e interessante é que Kardec usou uma palavra uma expressão bastante coloquial que até hoje aqui no 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 Brasil inclusive se usa o espírito embrulha e leva no beijo ou seja enrola e leva na conversa e isso existe até hoje espíritos que fazem isso infelizmente e médiums se submetem a esse tipo de espírito vamos continuar percorrendo as páginas da revista espírita de fevereiro de 1859 diz Kardec interrogamos a vários deles sobre os motivos de sua obsessão um dos mesmos assim nos respondeu quero ter um homem que me faça vontade então a pergunta foi endereçada ao espírito que obsidiava e ele respondeu isso quero ter um homem que me faça vontade é o meu prazer quando lhe dissemos que íamos fazer tudo para descobrir os seus artifícios e tirar a venda dos olhos de seu oprimido isto é do médium parênteses é nosso disse lutarei contra vós e não tereis resultado porque farei tais coisas que ele não vos acreditará é com efeito uma das táticas desses espíritos malfazejos inspiram a desconfiança e o afastamento das pessoas que os podem desmascarar e dar bons conselhos ao médium jamais acontece coisa semelhante com os bons espíritos todo espírito que insufla a discórdia que excita a animosidade que entretém os dissentimentos revela por isso mesmo sua natureza má seria preciso ser cego para não compreender isso e para crer que um bom espírito possa arrastar a desinteligência isso que Kardec está mencionando infelizmente até hoje acontece há espíritos que gostam de ter homens pessoas desencarnadas a sua disposição as suas ordens então a criatura se coloca a serviço daquele espírito então o prazer tem uma um prazer grande uma se sente realizado de submeter aquela pessoa ali de maneira tão fácil as suas ordens as suas determinações e também no parágrafo que acabamos de ler Kardec alerta para um fato importante é que realmente os espíritos quando sentem que há pessoas mais esclarecidas que podem vir a ter uma atuação sobre o médium de tal forma que aquele médium desperte para a realidade e e possa então enveredar por um caminho de se livrar dessa subjugação por parte do espírito esse espírito justamente procura redobrar as suas ações para que o médium não acredite no que aquela pessoa está falando em outras palavras esse espírito procura ardilosamente jogar o médium contra justamente a criatura que tem condições de esclarecê-lo de fazer com que ele se precate daquelas ações erradas aquelas ações prejudiciais que o espírito está tendo sobre ele médium e obsidiando enfim fazendo às vezes até enveredar por atitudes completamente ridículas e uma das coisas que esse espírito faz é justamente procurar insuflar desconfiança no médium o médium passar a ficar de pé atrás digamos assim justamente com aquela pessoa que tem condições de esclarecê-lo que tem condições de desmascarar o espírito Kardec no parágrafo que lemos há pouco ele dá uma ideia de como se pode ter assim uma avaliação da natureza do espírito que está atuando sobre o médium se ele insufla discórdia se excita animosidade se entretém discernimento é claro que se trata de um espírito mau e aí nós temos que aplicar o ensinamento evangélico a boa árvore não pode dar mau fruto a má árvore não pode dar bom fruto então se um espírito que se diz superior um espírito que se diz um guia protetor do médium ele atua sobre o médium de maneira tal que ao invés de estabelecer um clima de fraternidade de amizade de compreensão de esforço no bem ele provoca discórdia animosidade etc esse espírito não pode de forma alguma ser um bom espírito vamos continuar no texto da revista espírita de fevereiro de 1859 novamente Kardec vai falar sobre o orgulho muitas vezes o orgulho se desenvolve no médium à medida que cresce a sua faculdade esta lhe dá importância procuram-no e ele acaba por sentir-se indispensável daí muitas vezes um tom de jactância de pretensão ou uns ares de suficiência e de desdém incompatíveis com a influência de um bom espírito aquele que cai em tal engano está perdido porque Deus lhe deu sua faculdade para o bem e não para satisfazer sua vaidade ou transformá-la em escada para sua ambição esquece que esse poder de que se orgulha pode ser retirado e que muitas vezes só lhe foi dado como prova assim como a fortuna para certas pessoas se dele abusa os bons espíritos pouco a pouco o abandonam e o médium se torna um joguete de espíritos levianos que o embalam com suas ilusões satisfeitos por terem vencido aquele que se julgava forte foi assim que vimos o aniquilamento e a perda das mais preciosas faculdades que sem isso se teriam tornado os mais poderosos e os mais úteis auxiliares então Kardec ressalta e isso é fruto da experiência do que ele estava cansado de ver que o orgulho do médium vai crescendo com o desenvolvimento da faculdade ele vai cada vez obtendo fenômenos geralmente fenômenos mais retumbantes e as pessoas então passam a superestimá-los e eles então passam a se julgarem indispensáveis passam a se julgarem importantíssimos então usam de jactância gostam de contar vantagens gostam de se mostrar mais do que os outros tem assim pretensão de serem grandes médios grandes servidores grandes intérpretes da pátria espiritual tem assim aquela autosuficiência não aceitam conselho muito menos aceitam que se faça qualquer observação a respeito do conteúdo do que os seus chamados guias dizem olha-se com desdém pessoas que não se curvam à vontade daquele espírito essas atitudes evidentemente são incompatíveis como diz Kardec com a influência de um bom espírito um bom espírito não vai influenciar dessa maneira o médium de forma alguma e Kardec diz que esse médium se colocando dessa maneira está perdido por quê? porque ele dispõe da faculdade mediúnica para utilizá-la na construção do bem e aí então vem uma responsabilidade muito grande do médium é o uso da mediunidade então Kardec ressalta que aquele poder que o médium acha que tem em grande escala que faz que acontece ele pode perder e os bons espíritos eles quando o médium envereda por esse caminho é recalcitrante não houve bons conselhos então ele deixa o médium agora nesse particular nós vamos ressaltar também a grande responsabilidade das pessoas que ao invés de estudar espiritismo de estudar mediunidade por preguiça mental por facilidade de ter médium irresponsável que responde a tudo quanto é pergunta essas pessoas ficam se juntando a médiums endeusando esses médiums açodando cada vez mais a vaidade do pobre do médium enfim cria-se aquela coorte ali de encarnados em torno do médium o médium daí a pouco fica realmente pensando ser uma maravilha mediúnica é uma responsabilidade muito grande é uma falta de caridade uma criatura se aproximar de um médium para ter esse tipo de atitude de estar insuflando a vaidade do médium está elogiando enfim é uma falta de caridade é estar colocando cascas de banana na frente dos passos que aquela criatura precisa dar porque é realmente uma responsabilidade muito grande um médium que tem flagrantemente uma mediunidade que está ali evidenciada então a gente tem que orar por ele pedir muito a Deus que o proteja os bons espíritos que o amparem e não ficarmos ali insuflando a vaidade do pobre do médium Kardec também fala aí nós lemos pausadamente a última frase do parágrafo Kardec lembra a sua experiência com muitos médiums muitos médiums e ele certamente com tristeza ele escreveu que presenciou perda de preciosas faculdades de médiums que poderiam ter sido excelentes médiums que inclusive poderiam estar com Kardec naquele trabalho maravilhoso de codificação da doutrina espírita e que ao invés disso se deixaram levar por por vaidade presunção etc e depois a mediunidade deu em água de barrela como se costuma dizer e é com muitas tristeza que nós vamos afirmar que lamentavelmente em 2004 também existe já um histórico até nas hostes espíritas de médiums que começaram de uma maneira muito boa depois de uma maneira espetacular e infelizmente depois foi uma tristeza o companheiro passou a ser improdutivo e teve resultados alcançou resultados péssimos até na sua vida pessoal tudo isso que dissemos se aplica a todos os gêneros de médiums quer de manifestações físicas quer para comunicações inteligentes infelizmente o orgulho novamente Kardec falando sobre orgulho é um dos defeitos que somos menos inclinados a reconhecerem nós e menos ainda em acusar nos outros porque eles não acreditariam e de dizer a um médium que ele se deixa conduzir como uma criança ele virará as costas dizendo que sabe conduzir-se e que não vê desas coisas claramente enfim Kardec mais adiante diz neste caso os conselhos são tanto mais difíceis quanto mais um médium evita as pessoas que o podem dar foge de uma intimidade que teme os espíritos sentido que os conselhos são golpes desferidos no seu poder empurram o médium ao contrário para quem lhes alimente as ilusões preparam-se assim muitas decepções com o que sofrerá muito o amor próprio do médium feliz dele se não lhe resultarem ainda coisas mais graves nós estamos chegando ao final do nosso programa queridos amigos hoje tivemos assim até em alguns alguns pontos do programa um tom de tristeza é porque temos mesmo tristeza com esse fato de de vez em quando sabermos de companheiros que desbarataram sua mediunidade e infelizmente colheram frutos amargos nós estaremos de volta na próxima semana desejamos a todos muita saúde muita paz e muita alegria e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra Luz na Penumbra Luz na Penumbra Tchau, tchau.